Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem, quando a gente ama a gente fica meio bobo, é normal, eu sei Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Tudo pra te impressionar Se liga que o cantinho quer te conquistar, se eu te der carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto a luz dos olhos, você vai virar, jantar a luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar É isso! Já comprei até buquê de flores e uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você E se eu não no céu te dou, só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama a gente fica meio bobo, é normal, eu sei É assim que funciona Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Pra você Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho, você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto a luz dos olhos, você vai virar, jantar a luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você for par Vamos cantar! Já comprei até boquê de flores E uma roupa nova pra te ver Mas as lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você E se eu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor da vida, Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até boquê de flores E uma roupa nova pra te ver Mas as lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você E se eu te dou Só pra colorir o seu jardim A flor da vida, Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem